Aprenda a meditar com seus olhos abertos. Faça comigo isso agora. Comece a respirar, mantenha seus olhos abertos. Respire na energia do amor. E no momento em que você inspira, irradia essa energia através dos olhos. Focalize-se em algo à sua frente, mas os olhos ficam abertos. Inale. Imagine que você está absorvendo um fluxo de amor puro através do seu coração. E direcione este amor até os seus olhos. Imagine no momento em que você está absorvendo este amor e direcionando-o para os seus olhos. Ele está preenchendo os seus olhos físicos. Absorva essa energia do amor através do seu coração, através do portal do coração e inunde os seus olhos. Imagine que este amor inunda os seus olhos e faz com que você veja tudo sob seu aspecto divino. Inale. Vagarosamente, puro amor através do chacra do coração. Leve essa energia para os seus olhos físicos. Exale. Imagine trazendo este amor para o mundo físico. Inale. Inale. Traga para os seus olhos físicos. Exale para o mundo. Mantenha o foco por alguns momentos. Você está realinhando a sua visão. O que está acontecendo com seus olhos? O que está acontecendo com seus olhos? Você sente os músculos ficando mais relaxados. Você vai perceber que no momento em que você olhar para as coisas, você vai ver as coisas de uma forma diferente. Você vai ver que no momento em que as pessoas olham nos seus olhos, elas vão ser transformadas. Então, eu gostaria que vocês praticassem isso. Então, vamos remover mais das limitações. Fazer esse exercício com seus olhos abertos. Porque uma das maneiras de alimentar o nosso mundo é através da sua presença física e os seus olhos. Eles dizem tanto. Então, uma das coisas que eu encorajo as pessoas a fazerem, é as pessoas irem sentar no lugar mais barulhento, mais fedido, mais caótico, lugar mais bagunçado. No momento, no horário do rush, em São Paulo, ou no Rio, e meditar, olhos abertos e encontre o seu êxtase. Quando você fizer isso, você já sabe que é um bom meditador. É tão fácil fechar os olhos, sentar num lugar quietinho, no meio do campo, e sentir este amor e esta paz.